Por favor, tudo de mim, cada paz, por favor Uma vez que for, um barilhão, um barilhão Eu não quero fazer a casa de mim Sempre uma luta de perfeita de mim Eu não gosto da flor, na minha mão Não quero mais sofrer a ti Quero nunca ver a casa de mim Não quero mais sofrer a ti Quero nunca ver a casa de mim Quero nunca ver a casa de mim Não quero mais sofrer 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 a casa de mim